Eu estou com o doutor Jorge Calil, que é um baita do imunologista, já conhecia o doutor Calil porque é parente de um extraordinário médico amigo meu, um desses que ajudaram a me salvar, ele, o Davi, o doutor Kutait, que também estão os três acometidos por essa doença. Eu falei com o Calil ontem e o Calil falou assim, eu vou dar atenção, você não tem ideia do que eu passei no primeiro dia, você não tem ideia. Diz que os sintomas são terríveis, graças a Deus ele está melhorando, falei com o Davi agora há pouco e respondeu laconicamente, mas também está melhorando, são amigos meus. E o doutor Jorge, além de um grande imunologista lá no Incor, o doutor Jorge é parente do Calil, que é um dos meus salvadores. Eu fiz até uma brincadeira com o Calil um dia, viu, o doutor Jorge, não sei se ele falou para o senhor, eu falei assim, ô Calil, eu vou ligar para você e eu ia dizer que aqui, quem é que está falando, eu falei, aqui é Lázaro, mas eu acho, Calil, que não daria certo eu ser o Lázaro, porque eu acho que você no papel de Jesus não ia ficar contente, você preferiu um pouco mais. E ele morreu de rir. Ah, Lázaro, é isso mesmo, e a gente espera que ele se recupere. Mas eu queria, doutor, em primeiro lugar, boa tarde, o senhor é um mestre aí com, trabalhar com vacinas, vamos falar em vacina. Eu sempre escutei, todo mundo está falando da hidroxicloroquina com azitromicina, tem vários, tem pelo menos cinco remédios que, cientistas brasileiros, remédios que já existem, segundo o ministro Marcos Pontes me falou, tem cinco remédios já isolados por brasileiros que poderiam dar um resultado parecido com o da hidroxicloroquina misturado com a azitromicina, cinco remédios. E médicos do mundo inteiro estão estudando vários remédios, com ajuda, inclusive, de supercomputadores e tal. O remédio é fundamental num momento como esse, tá? Chegar à fabricação de um remédio agora é muito difícil. Se tiver um que já tem há 100 anos e serve para esse negócio, o Didier Arthur foi o milagroso lá, foi bom. Se não, vão execrar. Já tem um cara do hospital francês, famosíssimo, colocando em dúvida o que o Didier Arthur está fazendo. Mas se está dando certo, está dando certo, tomara que dê. Mas tem uma pesquisa feita em Israel que fala de uma vacina. Essa reportagem saiu no Estadão, no jornal Estado de São Paulo. E eu não sei se o senhor chegou a ver essa matéria, doutor. Em primeiro lugar, prazerão falar com o senhor, que é primo de um grande amigo meu, que é o doutor Carliu, que está lá internado, deve estar assistindo a gente. Boa tarde. É um prazer falar com você também, tentar esclarecer a opinião pública. Você sabe que a vacina é a solução para essa doença. Porque, se não, muita gente tem que ser infectada. Se nós não tivermos uma grande parte da população infectada, o vírus vai continuar girando. Desde que a gente consiga segurar essa pandemia agora, o vírus pode voltar, como está voltando para a China. Então, a solução definitiva será a vacina. É, teve uma jogadora brasileira, eu vi no site do Globo Esporte, que ela veio para o Brasil, por causa da família, e voltou para a China. Quando ela voltou para a China, falou, se eu soubesse que estava assim, desse jeito aqui na China, não teria voltado, porque eles estão lá com o olho abertíssimo, com os equipamentos todos de proteção. Ela pensou que, com a curva feita para baixo, com menos gente morrendo, com menos transmissão, quase nenhuma transmissão, ou mortes de dia para dia, transmissão lá dentro mesmo da China, eles estão esperando uma segunda onda, que é essa perspectiva que o doutor Carliu acabou colocando. O que acontece? Primeiro, todo mundo precisa pegar essa porcaria para que se desenvolva anticorpos contra esse bicho aí. Foi o que aconteceu na época da gripe espanhola, não é verdade? Só para citar um caso que matou 40 milhões de pessoas e exterminou boa parte da população mundial. Agora, se a gente encontrar uma vacina, ah, isso vai ser uma coisa impressionante. O tempo, me parece, eu não li a matéria do Estadão, pedi para fazer uma nota em cima da matéria do Estadão, para que o senhor pudesse esclarecer. O tempo me parece muito curto para chegar a uma vacina. Mas vai que dê certo, sei lá, se é possível dar certo ou não. Ficar eu falando besteira aqui, não adianta nada. Eu só repito o que grandes pesquisadores falam, e o senhor é um deles. Vamos ver então essa reportagem feita no Jornal do Estado de São Paulo. Por favor, ô Claudinho. Pesquisadores israelenses trabalham para desenvolver uma nova vacina contra a Covid-19. A equipe pretende iniciar os testes em humanos no dia 1º de junho. O grupo vem desenvolvendo há quatro anos uma vacina para o vírus da bronquite infecciosa das galinhas, que também é encontrado em faizões. A vacina para o novo coronavírus seria uma adaptação desta primeira pesquisa. Todo o trabalho foi financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia de Israel, que em fevereiro já havia adiantado todas as aprovações necessárias para que o processo de finalização e comercialização da vacina seja facilitado. Segundo a pesquisa, o vírus encontrado nas galinhas carrega grande semelhança genética com o da Covid-19. A ideia é produzir a vacina nas próximas semanas para conseguir a aprovação de segurança em 90 dias. Ela será oral para torná-la acessível ao público geral. Doutor, a gente, se o pessoal não sabe, a gente é craque em desenvolver vacina. A gente trabalha muito bem nesse setor também. Nós temos pessoas como o senhor, cientistas de primeira qualidade, especialistas em desenvolvimento de vacina. Não precisa andar muito longe, não. Você vai aqui pertinho, tem o Butantan aqui do lado. Tem vários cientistas trabalhando, USP, daí por diante. Doutor, ouvindo essa reportagem, é possível você encontrar uma vacina já ou é um milagre encontrar uma vacina nesse pouco período em que a gente conhece o Covid-19, o coronavírus? É possível ou o senhor acha que essa notícia não procede e vai demorar no mínimo um ano para se encontrar uma vacina ou mais? E o que significa encontrar a vacina? Encontrar a vacina pode ser porque em animais deu resultados excepcionais, pode ser porque quando começou não é tóxica, começou a testar em humanos não é tóxica também, testa mais um pouquinho, produz anticorpos. Mas para que a gente tenha realmente uma vacina testada e que seja distribuída, demora um tempo. Não tem jeito. Depois que isso acontecer, tem que escalonar, tem que produzir em grande quantidade para distribuir. Tem muita gente no mundo que já começou a fazer testes em humanos, o que eu acho excepcional. Tomara que um deles chegue o mais rapidamente possível. E eram pessoas que já estavam trabalhando com algum tipo de coronavírus ou que já tinham uma plataforma de desenvolvimento. Existe uma, digamos, uma intenção mundial de equipar os cientistas para que tenham uma resposta rápida quando existe uma pandemia dessas. Existe uma coalizão de estados europeus com grandes fundações como o Wellcome Trust e Bill Melinda Gates, chamada CEPI, que foi feita para que no mundo todo nós pudéssemos responder rapidamente. Veja, não dá para saber pelos informes que tem de notícias e jornais a que ponto que realmente eles estão e quão próximos eles estariam, se for testado em humanos, na produção em larga escala. Tomara que seja verdade. Tem muita gente que aproveita esse momento para fazer, para propor coisas que às vezes não sejam factíveis. O que é importante é que muita gente, muito cientista de grande qualidade na comunidade científica mundial está trabalhando seriamente e existe muita colaboração internacional para que a gente possa chegar mais rápido. Eu mesmo, há pouco tempo, estava falando com pesquisadores de Nova Iorque, pesquisadores da Colômbia, que são muito competentes, para ver como é que a gente pode se ajudar para ir mais rápido. Tomara que seja verdade, mas eu não acredito que nós tenhamos nada antes do ano que vem. Na melhor das hipóteses, o senhor acha que essa vacina com eficácia ela chega a ser aprovada e chega a ser produzida só no ano que vem? Antes do ano que vem é impossível isso. Antes do nosso inverno, agora, por exemplo, é impossível. É muito rápido. Foi aquilo que eu falei, né? Seria um milagre, porque é muito rápido você produzir uma vacina quando normalmente você tem de um ano a dois anos para testar a vacina, ver a confiabilidade dessa vacina e depois produzir em larga escala. Eu também me assustei com essa notícia. O Estadão está repetindo uma notícia que os israelenses disseram, claro. Mas, então, o senhor acha que, no máximo, no máximo, demanda até o ano que vem para a gente ter uma vacina para ser aplicada em larga escala? É isso, doutor? É, exatamente. Eu acho muito difícil chegar antes. Tomara que aconteça. Agora, suponha que Israel consiga desenvolver a vacina e começar a produzir. Quem é que você acha que eles vão imunizar antes? O povo de Israel. E depois? Bom, o povo, os aliados deles, sejam aliados políticos, militares ou comerciais. Em quanto tempo vai chegar até nós aqui? Eu não sei. Eu não seria muito otimista. A maior prova foi o Trump. É nosso aliado. É aliado do presidente Bolsonaro. O ministro Mandetta tinha anunciado 200 milhões que ele ia investir, trazendo máscaras, testes da China. O Trump pegou a carteira, pegou 23 Boings, o ministro Mandetta falou ontem na coletiva, foi lá na China e pegou tudo que tinha no mercado, encheu 25 mil carrinhos e não deixou nenhum para nós. Tanto que o ministro Mandetta falou, olha, pode esquecer os testes, as máscaras, é melhor você fabricar em casa que vai ser melhor. Claro que se Israel descobriu a vacina, o primeiro que vai receber essa vacina, os primeiros aliados a receberem, serão os Estados Unidos. Isso é uma coisa clara. E vai demorar muito para chegar na gente aqui. Com certeza vai demorar. O senhor ia completando e eu interrompi. Desculpe, não, eu só queria dizer que é muito importante que a gente consiga fazer os nossos desenvolvimentos e darmos prioridades a nós mesmos. Como é que notamos nessa espécie? Nós temos ciência de primeiríssima qualidade no Brasil, nós estamos trabalhando arduamente no desenvolvimento da vacina, numa estratégia que nós achamos que vai ser a estratégia vencedora. Cada um está usando a sua estratégia, que acha que vai ser a vencedora, mas tem que trabalhar duro. Estamos fazendo isso, estamos tentando conseguir recursos para isso também, porque é importante. Nem sempre a gente tem esse tipo de investimento no Brasil. Nem sempre o Brasil pensa que nós, cientistas brasileiros, a inteligência brasileira pode resolver alguns problemas. Nós somos acionados quando existe algum grande problema como esse, ou como houve o derramamento de petróleo nas praias. As mais diversas ciências, nós temos gente de muito boa qualidade para achar soluções. Nós temos que poder investir e esperar essas soluções nossas e também no exterior, porque isso depende muito de colaboração internacional. Estamos trabalhando duro. Gasguei com café aqui. Ontem eu estava entrevistando o Bolsonaro, o Bolsonaro tossiu. Como na primeira vez que ele estava dando entrevista para mim, o tossiu, eu perguntei, ô, presidente, se o senhor está tossindo aí, e ele já respondeu meio atravessado. E ontem ele tossiu, eu fiquei quieto, eu fiquei na minha. Ele tossiu a segunda vez, eu fiquei na minha. Eu agora tomei o café aqui, engasguei, tossiu, os caras já vieram uns 15 para me tirar aqui do estúdio. Mas foi por causa do café. Aliás, esse café está ruim para caramba, mas é o melhor que tem hoje em dia. Fazer o quê? Está gelado. O Marcelinho, vê se pega um café melhor, se eu engasgar de novo, os caras me tiram do estúdio. O senhor disse uma coisa que eu prestei atenção e que eu acho que é importante. Esse coronavírus não é novo. O que é novo é o 19 aí, falando grosso modo. Ele é de uma família que já existe o corona 1, 2, 3, existe uma série aí de coronas. Não sei se 7, sei lá o quê, ou se é pelo número, não sei. Mas se ele é de uma família que já tem proteção contra essa família, você tem que ver onde ele mudou, onde ele teve essa mutação para fabricar a vacina. Deve ser isso. Eu não sou cientista, não sou gênio, eu sou apenas um jornalista até muito burrão. Mas deve ser isso. Se você atacar a mutação do corona 1 para o corona 2, para o corona 3, se você ver onde é que esse bicho mudou e que tinha vacina para esses outros aqui de trás ou tinha proteção contra esses outros aqui de trás e não tem esse aqui. Pode ser que seja um caminho, um atalho para você seguir. Agora, também tem um detalhe, o problema desse vírus em relação aos outros é que ele se dissemina com muita facilidade e parece que a sobrevivência também dele em determinadas temperaturas e superfícies ela é maior. É mais ou menos isso, doutor? Eu falei muita bobagem durante pouco tempo assim. Não, seu raciocínio está perfeito. Falar nisso, eu estou recrutando cientistas lá, se você quiser trabalhar lá conosco, você tem boas ideias. Meu Deus. Mas veja, o que acontece é o seguinte, existem muitos coronavírus, você falou, em muitos animais. Nós temos, inclusive, no Brasil, uma vacina que é feita contra coronavírus para gado, que é utilizada. Esse pessoal estava trabalhando no outro coronavírus aviário. Então, existem vários coronavírus. Em humanos, nós tínhamos também o coronavírus que foi o SARS, que foi uma grande ameaça que nós tivemos há 15, 20 anos atrás. Então, essas pessoas que estavam trabalhando já com esses diferentes coronavírus, seja o veterinário, seja o SARS, foram os que pularam na frente e que já tinham uma proposta e que está sendo testada. Os que não estavam trabalhando ainda com esse tipo de vírus estão um pouquinho atrás. Mas isso não significa que a BLC, porque está na frente, vai chegar realmente antes ou que vai ter a resposta. Nós temos que fazer a tentativa com vários cientistas do mundo para ver quem é que chega com a melhor resposta. Que significa o quê? Uma resposta mais forte, que mais gente responda contra essa vacina e que nós tenhamos uma imunidade que dure muito, muito tempo. Então, essa que é a nossa proposta. E, além disso, é claro, que tem um preço acessível para os países em desenvolvimento. Eu vou chegar na cloroquina, porque estamos entorrando a paciência aqui. Tem muita gente perguntando da cloroquina que passou. É a hidroxicloroquina, um nome difícil de falar. Fala-se cloroquina, que é outra substância, a hidroxicloroquina, parece que é a cloroquina diluída, que causa menos efeito e tal. É misturado com antibiótico, todo mundo conhece, que é azitromicina, que é baratinho e é antigo. Está todo mundo pedindo para perguntar disso. Eu estou pedindo calma, por favor, para vocês que estão ligando para cá, que eu vou chegar lá. Nós estamos falando da vacina. O senhor ia falando sobre a vacina. Aí eu tenho um desconhecimento aqui. É aquilo que eu falei. Eu não sou preparado nem para fazer essa entrevista. A SARS foi a gripe aviária, que começaram a matar frango para todo lado, pombo. O senhor viu um pombo, o senhor já tirava no pombo. Foi o vírus que saiu da parte aviária, dos bichos lá, do pato, galinha, pombo, e migrou para o ser humano? Essa foi a SARS ou não? Isso. E nós temos, veja, os vírus que são mais agressivos conosco são frequentemente esses vírus que saem de um animal, que fazem alguma mutação, que faz com que o vírus consiga grudar numa célula humana, e aí ele passa de um vírus animal para um vírus humano. Nesse caso, esse coronavírus, ainda por si, porque ele é respiratório, que é o pior. Ele mais facilmente transmite de um para o outro. Então, nós podemos, isso pode acontecer. Nós temos que ter muita vigilância para quando isso possa acontecer, a gente possa trazer um antídoto o mais rapidamente possível. Então... Parece que a China demorou em tomar as atitudes necessárias que deveria ter tomado, ter tomado no começo do vírus, quando começou a se espalhar. Tem aquele médico que denunciou e, de repente, ele sofreu sanções do governo de Wuhan, porque tinha eleição municipal lá, os caras não queriam atrapalhar. Pegou no meio do ano lunar chinês, onde viajam demais. Wuhan é o centro da China, isso ajudou a espalhar. Tem muita gente viajando para fora da China, ou gente que vem de fora da China. O vírus veio no lugar certo. Dizem, dizem, que ele estava num tatuzinho lá, um tal de pangolim, e que dali ele teria pulado. O outro, a SARS, pulou da galinha, do pato, sei lá, do pombo, para o ser humano. Esse aí teria pulado, grosso modo, do pangolim, que é um tatuzinho que eles têm lá, para o ser humano. Como tem a MERS também, que é uma gripe que veio do camelo lá, e daí por diante. Aí o doutor diz que esse bicho se adapta ao ser humano, e aí, dependendo do que ele ataca, e como ele se reproduz, é pior, porque o sistema respiratório, o cara fala com você, você está arriscado a ser contaminado. Você passa a mão numa superfície onde o vírus está, e coça o nariz, você pega essa porcaria, e vai direto no sistema respiratório. É mais ou menos isso, o doutor ia continuando, eu interrompi. Não, é exatamente isso, você veja que o hábito, você já viu quantas vezes a gente passa a mão no rosto por dia, é um absurdo, é um absurdo, e é difícil controlar isso. Então, tem que estar lavando a mão, você está passando o seu álcool gel aí toda hora na mão, é importante. Eu estou com medo. É, está certo. Nós somos a população de risco, né? Então, os vírus respiratórios realmente se transmitem com muita facilidade. Você veja a gripe como se transmite com tanta facilidade. Agora, com a gripe, nós com os anos já temos vacinas que são produzidas, inclusive, no Brasil. Há algum tempo, quando eu era diretor do Butantan, eu consegui fazer essa fábrica começar a funcionar, e produzir um grande número de doses que servem à população brasileira. E, se tiver um variante da gripe, como teve há alguns anos atrás um variante chamado H7N9, nós conseguimos logo, logo, fazer uma nova vacina para o H7N9, que a gente estocou e testou clinicamente e que se vier esse vírus, estamos preparados. Sim. O coronavírus, nós não tínhamos uma vacina humana, apesar do pessoal estar trabalhando com a SARS, nós não tínhamos nada ainda definitivo. Bom, tomara que alguém encontre essa vacina, eu não duvido que seja no Brasil, não, porque a gente tem profissionais hipercompetentes como o senhor na área. Sobre a cloroquina, já falamos demais sobre a cloroquina. Essa cloroquina aí está dando resultado mesmo ou isso é para inglês ver? Veja, a hidroxicloroquina que é utilizada, foi utilizada primeiro pelo Dr. Raul lá na França, ele testou um pequeno número de pessoas e pessoas com condições clínicas um tanto semelhantes e teve excelentes resultados. Isso aí, sem dúvida, despertou a atenção de toda a comunidade científica. Agora, os médicos cientistas são muito criteriosos para a aprovação do medicamento. Então, para que a gente faça a aprovação do medicamento, normalmente a gente testa em um estudo duplo-cego randomizado ou aleatório. Significa o quê? Nem o médico, nem o paciente sabe que receberam o remédio ou o placebo, ou seja, simplesmente um comprimido sem nada. E a gente faz um sorteio para saber que recebe um e outro porque senão o médico escolheu o que ele achava que era melhor. Bom, então, aleatório duplo-cego. Aí a gente vai também ter vários marcadores clínicos. Pode ser quantidade de vírus, a gravidade da doença, se precisou ou não respirador, se morreu ou não morreu, etc, etc. Vários parâmetros clínicos e laboratoriais. E em vários grupos de pacientes, pacientes graves, pacientes não graves, etc. Aí com isso a gente consegue ter uma boa definição e com clareza saber se o medicamento funciona contra o vírus. E é isso que milhares de pessoas, milhares de cientistas de excelente qualidade estão fazendo no mundo contra esse e contra outros medicamentos que foram descobertos que tinham uma ação. Nós vamos saber se funciona ou não funciona quando nós lemos um trabalho bem desenhado, bem executado e publicado numa revista de alto impacto porque estão todas elas querendo publicar isso. Quando elas são publicadas numa revista de alto impacto significa que vários especialistas olharam em detalhe o estudo e certificam que isso é sério. Até lá, a gente acha que sim. Tá bom então. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito legal, as pessoas entenderam tudo o que o senhor falou e foi num momento muito importante para o que o mundo passa. Um abraço grande e boa sorte e melhoras para o nosso doutor Roberto Calil que está em congolescência lá no Sírio-Libanês. Abraço grande. Ele vai recuperar, ele vai recuperar. Muito obrigado pelo porquê. Vai, vai. Ele é ruim, ele é ruim demais de morrer.